Estou de volta cheinho de palavras para o nosso aprendizado, lembre-se que sou seu amigo dicionário e hoje trago mais uma curiosidade, é a palavra unigênito, puxa uma palavra bem diferente não é? Vamos soletrar? U, N, I, G, E com acento circunflexo na letra E, N, I, T, O, unigênito Agora vamos separar as sílabas, unigênito Minhas páginas trazem o significado desta palavra Ser unigênito é o mesmo que ser o único gerado pelos seus pais É aquele que não tem irmãos Jesus é o filho único de Deus que é o pai Jesus não teve irmãos, mas se fez de pai e irmãos de muitos Ele mesmo dizia que os que andavam com ele eram seus irmãos Agora, quando você ouvir a palavra unigênito, já sabe o que quer dizer Espero que tenha gostado, hein? No próximo programa tem mais novidades pra você!